E aí pessoal, tranquilo, aqui em Fala Deus, canal Puzani Vídeos e vamos para mais um vídeo de Gran Turismo 4 aqui na Gran Turismo All Stars Racing, o que é que eu tenho a dizer? Ah, na parte de campeonatos extreme, extremo, extreme, isso Vamos lá, bora correr, estamos aqui nas três últimas corridas Eu lembro de Corp, que foi onde eu sofri pra caramba Então temos aqui, vai ser Infineon, Circuito de Le Mans e Nubergrin, vamos lá Então vamos lá, carro com o mesmo acerto das últimas corridas Nada diferente, tem dado certo, tem trazido vitória Então a gente vai, na boa, aqui na maciota, vamos que vamos Minolteira representando nesse campeonato, trazendo só resultado bom Isso aí é louco, tudo que eu sofri ontem lá, três horas tentando fazer o campeonato Não tá dando certo, deu certo no começo ontem né, que eu comecei a gravar os vídeos lá ontem E agora hoje continua dando certo né, então tá bom Vamos lá, lado a lado ali ó Lado a lado a Nissan ali disputando com o Vertigo Opa, errei aqui Nossa, eu tô com trauma de zebra assim velho, tava jogando Fórmula 1 Kung Fu E cara, você tá louco velho Tava, qualquer zebra que você pega mais alta assim, zoa o assoalho do carro Aí o carro já não fica a mesma coisa Vamos lá Nissan Nissan, eu não deveria nem bater em você pra te ajudar né Errei a curva aqui Mas vamos lá Tiramos do lado pra passar Opa, escorregou um pouco Beleza hein Nissan Vai ser esse carinho todo aí mesmo Você não tentou me passar por ali onde eu achei que você ia né meu filho Você não tentou isso não né Vamos lá Vamos chegar no Chegar no Jaguar Por que minha mente buga pra lembrar o nome do Jaguar velho Caramba, do nada velho Toda vez que eu vou falar Jaguar A gente dá uma bugadinha Vamos lá Tentar não atrapalhar o Jaguar aqui Mergulhei por dentro É, qual é a parte que eu não ia atrapalhar Não sei Tá numa distância boa até pro Nissan né O problema é que ele encosta né O carro dá uma escorregada naquele subido né Naquela curva ali que é na subidinha velho Vamos lá Dominando Não sei nem por que que eu tô inventando essa curva assim né Mas tá bom Boa Boa Toma dois segundos na frente Excelente Boa Boa O cara não consegue fazer uma volta sem se matar Tá ligado Ô Dennis Parou né Chega Vamos lá Toma três segundos aí de diferença Vamos lá Vamos lá Opa Bicho Bicho prendeu que nem um imã ali na curva Pô É Não vai ter como segurar o Nissan não hein Já chegou Já encostou no Mais uma corrida aí que ele vai bem Mas tá bom A gente tá abrindo ponto Já tem um Acho que é Já tem um ponto ação pra ganhar o campeonato hein Não posso afirmar A gente já tá muito bem no campeonato Muito bem mesmo Olha lá Já fez outra passagem Enquanto eu olhava pra trás Se não a mula Apesar que as mulas não olham pra trás Imagino eu É Olha né Ela torce o pescoço pro lado Sei lá Olha assim Vamos lá Aí eu fui coçar aqui Fui coçar minhas espinhas Como é que pode né O cara com 32 anos Cheio de espinha na cara velho Eu tô É adolescência tardia Boa Já tamo em busca aqui De dar uma volta Num retardatário ali hein Não sei que carro que é Opa Deu uma escapada aqui Não desce Não Não Volta Volta Boa Isso é falta de concentração Veio Olha como vem o Nissan Ô filhão Calma aí né Calma aí que eu não tô mais de 7A e 7B não filho O negócio é meio respeito rapaz Vamos lá Foi lá na grama Se empolgou o menino A gente abre uma distância melhor aqui Dois segundos Boa Vamos lá Abriu uma distânciazinha Vamos lá Tamo na penúltima volta Nem tinha reparado velho Passou rápido Tamo na penúltima volta Vamos entrar na última volta Já tamo com uma distância legal aqui Descensa aí Meu amiguinho Valeu É nóis Tamo junto Se puder já dá uma fechada ali no No Nissan Beleza Beleza É isso aí Tamo na última volta O pneu quase não desgastou Caramba Bem pouco desgaste 4 segundos Provavelmente Vão ter que ir com a configuração mais longa De aceleração E tudo mais Bom Então aí Juntamos aí 80 pontos Contra 44 Eles são quase metade da nossa pontuação Então tá Tá bem no jeito Campeonato Já tá ganho Já imagino eu Acho que a gente confirmou Nessa corrida aí Viu Vamos lá Bora puxar aqui a próxima Beleza Vamos lá Circuito De Le Mans Eu vou usar aqui a primeira configuração Porque eu acho que ela já tá com a É Já tá aqui com a Com a configuração de câmbio Vou descer pra 20 Porque não vai chegar a usar Toda Toda a velocidade Mas o aerofólio mais baixo Ali vai Vai ajudar também Então Bora lá Bora pegar o retão aqui Essa McLaren Tá na nossa frente ali McLaren Nossa senhora Dentro Essa BMW BMW? É BMW Essa BMW Que tá na nossa frente É muito da hora A McLaren É BMW Caramba Deu branco Porra É McLaren Nossa Dense Tá Com a memória Como Bom Se eu terminar a corrida A gente vai saber Vocês já sabem né Que é só voltar um pouquinho o vídeo Ver a ordem do grid Que carro que é mano Bom Tá com a A bandeira alemã ali Deve ser uma BM É Não dá pra Não conseguir ver não Bom Depois a gente olha ali Mas deve ser uma Deve ser uma BM né Pela bandeira alemã A não ser que seja Do patrocinador né Vambora Bom Jaguarzão Já tá com 5 segundos Uma pena Eles não deixarem A reta completa Aqui Colocarem a A chinquene Ou colocarem né A pista com a versão Com as chinquenes E tal Na vida real É porque os carros Já estavam passando Dos 400 por hora Aqui na Nesse retão né Se eu não me engano O recorde é de um É de um Peugeot Acho que foi 415 por hora 400 e alguma coisa No canal Start your engines Liguem seus motores Aí Eles falaram Sobre esse carro E por sinal Mano Eu já falei isso Em outros vídeos Falei Acho Bastante sobre isso Nos vídeos de Forza Valeu Pela panca Falei Sobre isso Nos vídeos de Forza É Esse canal É muito bom É muita informação Sobre Corrida Essas coisas Eu gosto pra caramba Eu gosto Porque a curiosidade Sobre Muita categoria Diferente né Desde o Rally Até Le Mans Fórmula 1 E segura Beleza Nissan Não precisa bater no meu carro Não Vamos lá Pé embaixo Essas oscilações Aqui Me deixa Com cagaço Ai Achou o carro De Rally Não bate no meu carro Infeliz Eu tenho que brecar Fazer a curva O Jaguar Tá indo embora Eu e o Nissa Aqui Disputando Terceira posição Caraca Por Fora Mesmo Vamos lá Tentar buscar FPS Me abandonou Né Vamos lá Computador Aguenta Ai Segura As pontas Vamos lá Estamos no vácuo Só ser reto Vamos 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 Carro Sai daí Me emporguei Demais É Provavelmente Vou ficar em terceiro Nessa daqui Eu tava Eu tava com expectativa Boa Eu tava com expectativa Boa Alguém Alguém pegou um pedaço De terra Ali Não é um MST Mas pegou um pedaço de terra Tirou do lado Tirou do lado pra passar o Jaguar Tô dando um mini Robraise Aqui Vamos lá Pé embaixo Ah mano Ai ai Vamos lá O carro perdeu frente Perdeu traseira Perdeu tudo Saiu pra 10 mil lados Diferente Nossa Em alta Ele balança demais Vai Tá um colado No outro Ele só vai passar ali É Tá bom Tamo Tô em primeiro no campeonato Fizemos aquela vantagem Justamente Pra essas situações Sete segundos Ali Diferença Agora ai Eu já deixo escorregar De vez Ai Complica Toda a vida Ai Ai Também Dá até pra tentar Um Robraise Aqui Mas pela distância Não vai dar nada Não Só pra Só pela zoeira Vai É o Nissan Ficou em segundo Ainda Olha Essa seria uma boa coisa Pra gente ganhar Mas tá bom Mas tá bom Nossa senhora CPU Tenha cuidado com os carros Aí Demorou Tamo com 80 pontos Contra 50 do Nissan Vamos lá Vamos lá Vamos pra última corrida Que é em Nürburgring São duas voltas Em Nürburgring E é isso Pessoal Não sei se eu Passei algum shampoo Que tá dando Tá dando um Uma alergia Velho Não é piolho Posso afirmar pra vocês Mas alguma alergia Que eu tô na cabeça Velho Que eu tô com essa Coceira Tem uma bolinha Também aqui Tá osso Tudo certo Nada resolvido Aqui pra correr Em Nürburgring Vamos lá Eu não vou com esse acerto Não Eu vou com um acerto comum Porque eu já sou ruim E eu vou contar Com esse acerto Porque Ah Só deixa eu Só deixa eu fazer uma coisa Aqui na suspensão Dar uma subida Nela aqui Porque é muita oscilação Sobe um aqui Aí Vamos lá Porque é muita É É É muita oscilação E o carro precisa absorver Essa oscilação toda Então 6,5 6,5 900 Aqui Tá certo Então Bora lá Bora correr É Bom Eu não trago Eu não prometo vitória aqui não Porque Eu corro muito mal aqui Mas muito mal mesmo Então Bora lá Ó Era uma Ou seja Eu não tô louco Era uma BMW McLaren É É a junção De um e de outra Beleza Tá Tá sabendo legal Bora lá Vai Dá uma Dá uma travada ali A CPU Pra fazer aquela curva E E Vambora Tentar pilotar com calma Mas eu não Cara Como eu disse Eu não sou bom aqui não Velho Aqui é uma vergonha Atrás da outra Velho Ó Tentei ultrapassar aqui Já não consegui Tô Sendo travado aqui Pelo Camaro Vou tentar ir pela Terra aqui No final Eu ajudei aqui A BM Vamos lá Bora descer o morro Galera Lá na frente Beleza Começamos bem Nossa senhora Que vergonha Como diria lá o político Que testreza Vambora Breca Pelo amor de Deus Vamos lá Estamos 12 segundos Do líder Isso aí vai piorar muito Eu vou usar Alguns Robres Só pra corrida Talvez Ter uma graça Talvez Não é certeza não Faz a curva Pelo amor de Deus Não consigo correr Mais na pista Tá certo Beleza 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 Dá licença bonitão O único trecho Que eu ando Alguma coisa Se eu ficar Na minha frente É osso Boa Vamos lá Bora descer aqui 13 segundos Aí do líder Aí o pessoal Vendo essa performance Que eu tenho Em Nürburgring O pessoal fala assim Deus Por que você não vai tentar As drive missions Por isso Eu já não consigo A primeira Lá Que é com Um Toyota Posso fazer Nürburgring Lá Com a McLaren Piorou Beleza Trecho de alta 12 segundos No final Lá vai estar Uns 50 segundos Lá pro líder Porque A distância Só aumenta São duas voltas Ainda Vamos lá Robreze Agora Deve ter Caído Para uns 9 Para 11 Fui otimista Demais Vamos lá Tem essa curvinha Que é chata Pra caramba Agora Qual curva Aqui Que não é chata Né Vamos lá 13 segundos Esse trecho Aqui é uma bosta Que você errar Você vai parar Ali na areia E aí É Que destreza Mesmo Ai Caraca Amassei A suspensão Do carro Deixa o carro Mais macio Pra ele Ficar sambando Né Se eu deixo Ele todo Rígido Ele vai Copiando O asfalto E aí Vai sambando Também Pior ainda É osso Vamos lá Para o retão Pé em baixo O FPS Travando Mas tudo bem 360 360 Ali no final Da reta Que é um subidão Né Agora é o descidão Seja o que Deus quiser Aqui eu roubei De propósito Caiu alguma coisa Na distância Isso tudo Não 12 segundos De novo Vambora É Não tem muito O que falar Não Eu não corro Bem aqui É É só isso É só ficar chorando Eu não corro Bem aqui É isso É o choro É o choro Do Do paulista Da moca Né Orra Meu Não fui bem Meu Ai No burguinho Meu Não dá certo Não dá certo Meu Aqui não funciona Meu Nada Que eu faço Ai 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 Vamos lá Vamos lá Me encostar Na grama Olha O bicho Zig zagueia Sozinho Seis minutos Seis minutos Tá bom Tá bom Bom não tá Né Que o Jesse Bond Ele tava em primeiro Mas Ok né Eu acho que um bom Piloto com esse carro Aqui deve fazer Em quatro minutos Por aí Quatro Deve fazer quatro Quatro minutos Alto ali Ou cinco minutos Por aí Tá bom Aqui mesmo É Quinte segundos Bom Eu achei que No final Da Que no final Ia tá uns Sei lá Cinquenta segundos Tá bom Vamos terminar aí Com uns vinte e cinco Por aí Vinte Carro Quicando Mike Esse circuito aqui Não foi feito Pra uns carros Desse aqui correr não É muito ondulado Apesar que eu acho Que eu tô falando besteira Né Porque deve ter algum Deve ter algum recorde Ou da Toyota Ou da Porsche Desses carros No estilo Le Mans Ali Acho que é W WRC Não WRC É Rally Não tenho certeza Mas deve ter algum recorde Aí Da Porsche Ou da Toyota Com esses carros Le Mans Aí Com os híbridos De pouquíssimos minutos Sai Vamos lá 14 segundos Só vamos Ainda bem que o carro Não rodou ali Consigo fazer bem A curva E essa distância Caindo aí É só pra dar ilusão Bora lá Vou usar o Robrazer Aqui mesmo Como gasta Pneu traseiro Esse carro Olha aí Exagerei 14 segundos de novo Tá bom Vai indo Vai indo Bom Estamos Relativamente perto Do final Opa O que tá fazendo aqui Filho Tá perdido Quer uma bússola Vai pra lá Eita Eita Essa me assustou Beleza Ô Nissan Você podia dar uma Errada aí Bonita Que nem essa Do seu amigo Né Pra gente trazer A vitória Dá uma rodada Ali no final Olha Olha Drifitão Você viram? Sei Viram? É foda Vocês viram? Bora lá Me empolgo aqui Beleza Retão Valeu Vambora 17 segundos Aí Nissan Também Andar bem De reta Ui Para de balançar A carro Tá louco Ah Não vou tirar O pé do acelerador Não Vambora Nossa Velho Nossa Que pecado Acabou o pneu Né Filhão Acabou o pneu Né Ai 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 Que bosta Velho Que bosta Mas tá bom Tá bom Ganhamos Isso aqui Interessa Deixa eu até dar um Save State Aqui Porque eu tive que dar um Save State do vídeo de ontem Pro de hoje Então Tô preocupado Que não salve Mas vai Vai dar tudo certo Beleza Show de bola 5 milhões e 100 Ficou em primeiro Aí no campeonato E bora E bora ver carro Que a gente vai ganhar Espero que a gente ganhe Um carro bom BMW McLaren É só pra eu lembrar o nome dela Pra não esquecer nunca mais Tá aí o F1 GTR Race Car Belo carro A McLaren Com motor de BMW É isso? Powerade Powerade by BMW Bom Beleza Essa é a parte que o Denison procura Um vídeo aí Da BMW E eu já volto direto da garagem Bora lá pessoal Voltamos Estamos aqui com a nossa McLaren F1 BMW É A marca é BMW Segundo jogo Tá? Bom É isso aí Vamos lá Estamos com ela aqui É um carro de 97 MR Motor no meio do carro Tração traseira Acho que é o motor A frente da tração Né? Acho que é isso Beleza É um motor V12 6.9 Ô meu Deus 5.9 Ou seja 6.0 Arredondando ali a conta 950 quilos E O carro não fala Quanto tem de Quantos HP Mas aqui ó Você vê aqui na garagem Você consegue né Pegar o HP estimado aí Que são 612 612 cavalos Então 612 cavalos Para 900 quilos É um bom carro Anda muito Sem dúvida Deve ser uma categoria Um pouco abaixo ali Do Minota Mas É isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De coração Tamo junto Se puder Se inscreve no canal Comenta Deixa like Tudo isso ajuda Demais Recomenda também O canal Para os amigos Que gostam De Gran Turismo De jogo de carro Tá tendo outras séries Até de COD Tá saindo direto Espero que dê Para gravar o COD 2.0 Para a gente trazer Outros vídeos dele também Beleza pessoal Um abraço para vocês Tudo bom Falou Tchau